Nesse momento de mercado em queda, vou demonstrar para vocês nesse vídeo que quem entende o que está acontecendo agora pode enriquecer de forma invisível, inclusive com pouco dinheiro. Então vem comigo! Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa segue em queda, fechando inclusive aqui bem próximo dos 100 mil pontos. E isso tem preocupado investidores que não encontram nenhum tipo de saída nesse momento. Ibovespa inclusive está aqui numa região de preços próxima desse suporte de 96 mil pontos que acabou acontecendo aqui também em outubro de 2020, nesse período. E muita gente diante dessa queda fica com temor de aportar nas ações brasileiras. Só que é justamente nesse momento que você é capaz de ficar rico de forma invisível como eu afirmei para vocês inicialmente. E já vou demonstrar. Como farei isso? Primeiro ponto, vamos pegar aqui um dos momentos de baixa na nossa história recente da Bolsa de Valores que durou por mais de 5 anos. E esse período foi de dezembro de 2009. Se você puxar o gráfico do Ibovespa até janeiro de 2016, você teve a Ibovespa caindo 45%. Esse é um primeiro dado. Se você simplesmente investiu em Bolsa comprando um ETF, por exemplo, que replica o índice, você teria perdido nesse período 45%. Por outro lado, a inflação no mesmo período que vai de dezembro de 2009 a janeiro de 2016 acumulou uma perda de 51%. Ou seja, R$10,00 de 2009 deveriam valer em 2016, para a manutenção do poder de compra, R$15,00. Então aí você já tem um cenário muito ruim. Porque além de você perder mais de 40% na Bolsa, você ainda teve uma inflação desvalorizando o seu poder de compra em 50% nesse período. Por fim, você ainda teve um CDI, que foi elevado nesse período. Se você pegar aqui o CDI acumulado de cada um desses anos, você vai ver que em 2009 foi de quase 10%, assim como em 2010. 2011, 11,6%. 2012, 8%. Depois 8%, subiu de novo para 10%. E 2015 foi 13% e 2016, 14%. Ou seja, um cenário de juros altos muito parecido com o cenário atual aqui no país. E aí colocando isso aqui, uma simulação de R$10,00 como nós fizemos com o IPCA nesse mesmo período, com 100% de rentabilidade do CDI no período, teríamos um CDI acumulado de 99,89%. Ou seja, quem simplesmente investiu num título vinculado ao CDI nesse período, ganhou praticamente 100%. Dobrou seu capital em pouco mais de 5 anos. Isso foi bem rápido, porque os juros estavam altos. Então piorou ainda mais a sua situação. Você perdeu pela inflação, você perdeu na bolsa e ainda tomou ferro porque o CDI dobrou seu capital, se você tivesse investido no CDI. E aí, vamos tentar piorar um pouquinho esse cenário? Vamos supor que na verdade você não comprou bolsa, você comprou as ações do Banco do Brasil. E veja só a rentabilidade do Banco do Brasil no período. Se eu pegar aqui, dezembro de 2009 e puxar o gráfico até 2016, você tem uma perda próxima aí de 50%, 55%. Vamos considerar perda de 55%. Portanto, se fôssemos jogar esses dados numa planilha, teríamos o quê? Período, dezembro de 2009 a janeiro de 2016, pouco mais de 5 anos. IPCA, 51,35%. CDI, quase 100%. Ibovespa perdeu pelo menos 40%. Se você investiu em Banco do Brasil, então, perdeu 55%. Agora, veja só que interessante. Se eu tivesse, nesse mesmo período, iniciado os aportes em Banco do Brasil, com apenas R$1.000,00 por mês, todos os meses, sem me importar muito com o preço, apenas aportando mensalmente com rigor, você teria chegado nesse resultado. Em 3.769 ações, nesse período. Um patrimônio acumulado de 53 mil com um desembolso de 74, ou seja, perdi dinheiro, né? Porque meu desembolso foi maior do que o patrimônio que eu acumulei até aquele momento. Meu custo de aquisição foi maior por quê? Porque eu recebi 17 mil de dividendos. E aí, supondo também que você cessou com os aportes. Ah, parei de aportar, não aguento mais. Chega de perder dinheiro na bolsa. Ok. Veja só a quantidade de ações que você acumulou. Vamos lançar aqui na nossa planilha. Número de ações, 3.769. Mas qual seria o valor atual hoje de 3.769 ações? Pegando-se a cotação atual a R$37,00 aproximadamente, você teria que 3.769 multiplicado pela cotação atual de 37, você teria que desembolsar algo próximo de R$140.000. Então, vamos lançar essa informação aqui, de forma bem simplificada, R$140.000. Então, esse seria o patrimônio atual, ok? E aí, perceba o seguinte. O que fica muito claro. Se eu desembolsei R$74.000 e parei de aportar, e hoje eu tenho R$140,00, quer dizer que meu dinheiro rendeu 100% no período. Afinal, olha aqui a quantidade de ações que eu acumulei. Olha o número absurdo de ações que eu acumulei com apenas R$1.000 por mês. De tal modo que, com apenas 6 anos depois, ou seja, de 2016 a 2022, 2023, eu dobrei meu patrimônio, considerando meu custo de aquisição inicial. Se eu considerar, inclusive, esse valor que eu tinha R$53.000, aí eu mais do que dobrei. Ainda, precisamos considerar mais um fator, os dividendos que eu recebi entre janeiro de 2016 até o presente momento. E veja que, para chegar nessa projeção, eu vou simplesmente utilizar aqui o dividendo médio por ação dos últimos 6 anos, que foi de R$2,15. Isso aqui é uma projeção muito conservadora, já que sabemos que o dividendo por ação hoje de Banco do Brasil é muito maior. Inclusive, para esse ano, pode chegar a R$5,00 por ação, mas vamos ser conservadores aqui. Dessa forma, o que nós teríamos com esse número de ações acumulados nesse período de baixa forte na Bolsa? Que R$3.769, multiplicado por R$2,15, que foi o DPA médio, você teria ali uma média de dividendo anual de R$8.103. E aí, multiplicando-se por 6 anos, você teria recebido R$48.600, vamos arrenodar para R$50.000. R$50.000, mais o patrimônio que eu acumulei, porque aquelas ações hoje, na verdade, tinham esse valor intrínseco, R$140.000, chegamos a R$190.000. E, de novo, estou sendo conservador com os dividendos aqui. Agora, o que nós temos? Que eu desembolsei simplesmente R$74.000, parando de aportar, e hoje, sem fazer mais nada, eu teria pelo menos R$190.000 em Banco do Brasil. Se você dividir R$74.000 por R$190.000, você tem aí que você chegou a um patrimônio que você não precisou nem aportar 40% desse patrimônio. Sendo que a sua rentabilidade no período foi de quase 200%, já que você praticamente triplicou o seu patrimônio. E se você considerar esse patrimônio aqui em queda, mas eu prefiro considerar o cuja aquisição, você com certeza teria triplicado. Na verdade, você foi além. Então, perceba que você ganhou quase 200% entre 2016 a 2022, sem fazer mais nada. Já o CDI rendeu algo em torno de 70%. Ou seja, você deu uma pedrada no CDI. Mas o importante é esse número mágico aqui. Por quê? Porque foi só por conta de eu estar aportando rigorosamente, todos os meses, parte do meu salário em Banco do Brasil num período de baixa, é por conta disso que eu consegui acumular um número de ações extremamente elevado a um custo inferior a R$75.000. Algo que eu nunca conseguiria, se eu tivesse feito aportes apenas em momentos de alta. Veja que provavelmente meu preço médio seria ali abaixo de R$20.000. Algo que provavelmente você nunca vai mais conseguir ver em Banco do Brasil. Só conseguiu porque aportou na baixa. E, se você seguiu as lições do Barsi, você focou em número de ações. E não ali a queda temporária que você acaba experimentando num bear market na Bolsa de Valores brasileira. Dessa forma, esse foi o seu enriquecimento invisível. Essas ações não valiam apenas o que estavam no mercado. Elas possuíam um valor intrínseco que depois se refletiu no longo prazo. É por isso que, períodos como o atual, em que a Bolsa de Valores está bastante depreciada, que você compra ações a preços baixíssimos e acumula um número de ações absurdo, ficando rico de forma invisível. Só que precisamos reconhecer, não é fácil experimentar perdas por mais de 5 anos como aconteceu. É preciso muita resiliência. Por isso, talvez Bolsa de Valores não seja para todos, apenas para aqueles que entendem que é assim que funciona o jogo do mercado. Mas aqueles que entendem, como eu disse aqui para vocês, e possuem a paciência necessária, provavelmente irão ganhar muito dinheiro fazendo simples aportes mensais de mil reais ou aporte que você consegue economizar do seu trabalho. Por isso, o momento atual não é para você parar de aportar, aguardar para ver o que vai acontecer, ou se você acha que vai chegar a 60 mil pontos. Você não tem bola de cristal para saber disso. Já há diversos estudos mostrando que mesmo aquele trader excepcional que acerta apenas os fundos e topos da Bolsa, não conseguem ganhar o mesmo dinheiro do holder que permanece com o ativo por tempo indefinido, porque ele não fica saindo e entrando no mercado. E por que o mercado é tão maluco que a grande quantidade de retorno acumulado que o investidor tem, decorre de poucos dias. E se você simplesmente vender um ativo e não está posicionado nesses poucos dias, você perde todo o retorno do mercado. Por isso, não desanime, continue os seus aportes, não tente acertar o felfó da mosca. E lembre-se dessa planilha que eu mostrei aqui para vocês, que comprar barato é o melhor momento para o enriquecimento invisível, porque seu número de ações acaba se multiplicando. Lembrando que você recebe dividendo por cada ação que você tem. E aí quando o mercado em algum momento se recupere, ele vai se recuperar, a Bolsa e o mercado são feitos de ciclos, você vai acumular um patrimônio absurdo e talvez até conseguirá viver de renda. Então, se aproveite dos ciclos, compre ao som dos canhões. E mesmo nos momentos de alta, não deixe de aportar. Que vocês viram que esse nosso investidor hipotético parou de aportar. Imagina só se ele tivesse continuado a aportar. Se ele tivesse continuado a aportar, ele teria desembolsado R$160 mil, acumulando um patrimônio de R$357 mil. Veja que eu considerei um investidor mais pessimista que acabou aportando só na baixa e por isso enriqueceu. Mas se ele tivesse continuado com os aportes, teria enriquecido ainda mais. Por isso, foco na sua estratégia. Entenda que hoje é o melhor momento para acumulo de patrimônio e tente abstrair ao máximo as narrativas que te façam ser extraído do mercado. Peter, a gente diz que a grande guerra do investidor é fazer com que ele não seja expulso do mercado. E realmente essa é uma verdade. E caso você queira se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai, eu publiquei aqui uma série de 10 aulas com tudo o que você precisa saber para fazer a sua declaração anual do imposto de renda para o investidor. Tem aqui até mesmo declaração de opções de ações, aluguel de ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, ações brasileiras, tributação da renda variável, passo a passo inicial de como você opera com o programa gerador de declaração. Além de diversas e diversas aulas, mais de 30 aulas acumuladas para você aprender a investir melhor, além de lives exclusivas comigo aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você tem feito no momento? Segurado aportes ou aumentado aportes? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui.